Tá olhando ou vai levar essa joia pra sua casa? Olha, você tá ouvindo sim, de quem disse não pra tantos caras? Olá professor! Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz. Se ela disse, é bem, você pega e vai, e não solta nunca mais, e não solta nunca mais. Outra dessas você não acha, olha como ela te abraça. E você ganhou de graça, corre que essa chance passa. Conheci, não ela escapa.